As saudades que eu já tinha da minha alegre casinha Tão modesta quanto é Meu Deus como é bom morar Modesto primeiro andar A contar-me todo o céu As saudades que eu já tinha da minha alegre casinha Tão modesta quanto é Meu Deus como é bom morar Modesto primeiro andar A contar-me todo o céu As saudades que eu já tinha da minha alegre casinha E nesse tempo eu já tinha da minha alegre casinha Meu Deus como é bom morar Modesto primeiro andar A contar-me todo o céu 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 E nesse tempo eu vou morar Poder primeiro andar A contar-me todo o céu Do céu Do céu Do céu Tchau, tchau.